98 Esportes 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 que a gente, que eu falei diretor de comunicação, não, de competições, que é o Léo Barbosa. Eu falei com o Cabido ontem uma coisa que é muito interessante. A gente vem aqui, critica, bate, mas quando a gente faz o convite, vocês vêm, vocês nos atendem. Acho pertinente, extremamente importante a vinda de vocês aqui, para a gente falar exatamente de tudo que foi acertado na reunião de ontem para o jogo do próximo sábado. Por que a importância da presença dos dois aqui? Porque é um clássico com duas torcidas. O último que aconteceu foi lá em 2017, por razões óbvias. Ficamos um longo tempo sem o clássico com duas torcidas. E não só pela beleza do clássico com duas torcidas, mas o alinhamento da polícia com torcidas organizadas, todos os órgãos envolvidos tentando oferecer a melhor experiência possível no sábado, presidente. Então, muito obrigado. E já para destacar os principais trechos daquilo que foi acertado para sábado, e também, se quiser divulgar a grande novidade, em primeiríssima mão aqui na 98, fique à vontade. Bem-vindo, presidente. Eberton, bom dia, muito obrigado. Bom dia a todos aqui, esse estúdio fantástico. Vou até parabenizar o Rodrigo aqui, se me permitem. Ontem não estava assim, ficou assim, só para vocês vieram. Vou te falar, viu, um dos estúdios mais espetaculares que eu já entrei, esse aqui, parabéns mesmo. Bom, Eberton, primeiro eu quero te agradecer a sua oportunidade. Você sempre nos recebe muito bem, todos vocês aqui da 98. E eu digo o seguinte, as pessoas às vezes criticam a federação sem conhecer, a gente já falou muito sobre isso, mas eu acho que as explicações, as informações, elas podem ser dadas para dois tipos de pessoas. Aquelas que não querem entender, que são estritamente passionais e que, independente de qualquer justificativa, vão manter a posição delas de simplesmente achar ruim. E aquelas que querem, de fato, entender o que acontece, como é o processo. Para, de fato, são torcedores que querem participar, são aqueles torcedores que buscam no esporte a virtude. A gente, quando vê um jogo, eu pelo menos, eu quero ver o lance bonito. Ontem, no jogo do Brasil, aquele drible do Bruno lá, que coisa espetacular, que pintura. Eu acho que é isso que a gente espera de um jogo de futebol, que o melhor time apresente um excelente futebol e vença. Então, o papel da federação é o mesmo. Nós trabalhamos o ano todo para buscar fazer um bom campeonato, para que as equipes possam mostrar o melhor futebol em campo. E quando, eventualmente, algum fator organizacional interfere naquilo ali, é um fracasso para nós, da federação. Todos nós ficamos tristes, porque, muitas vezes, é um trabalho que vai por água abaixo. É um trabalho jogado fora. Então, a nossa função, enfim, o nosso objetivo é sempre fazer o melhor para permitir que os atletas mostrem em campo o melhor futebol. Um futebol bonito, que envolva o torcedor, que faça ele vibrar, comemorar, participar. Então, o que a gente mais quer é que o eventual título, o campeão, sagre-se vencedor, mostrando o melhor futebol em campo. Infelizmente, nesse campeonato, tivemos alguns episódios tristes, lamentáveis. Nós sabemos disso. E eu acho que a gente veio aqui também para poder falar um pouquinho sobre isso, comentar o que a federação faz, como ela busca melhorar, corrigir os erros. Muitos torcedores não sabem como que isso funciona, qual é o processo interno da federação. Então, infelizmente, as pessoas ainda têm aquela ilusão assim, não, a federação quer que time A ou B ganhe. Os caras entram numa sala e ficam tramando o que eles podem fazer para determinado time ganhar. E nunca é assim. E o que a gente vê é que, após um campeonato, onde você tem dois times que chegam à final, um dos dois times, eventualmente, vai acabar tentando transferir essa culpa para a entidade que organiza o evento. Então, eu acho que esclarecer das informações é sempre bom para que o torcedor possa entender o que de fato acontece. E dentro desse contexto todo, Everton, eu acho que a imprensa faz um papel fundamental de crítica. Você disse, né? Às vezes a gente critica e vocês vêm aqui. Claro, porque eu acredito na crítica construtiva. Eu acho que o papel da imprensa é justamente apontar eventuais erros. Nós somos humanos e ninguém aqui tem a pretensão de ser perfeito, de ter o campeonato perfeito. Nós gostaríamos muito de poder fazer isso. Mas sabemos que um campeonato é feito por seres humanos que são falíveis. Então, como eles estão sujeitos a erros, os erros acontecem. E o nosso trabalho tem que ser sempre buscar corrigir os erros. Então, esse é o nosso papel. Somos criticados e temos, sim, que comparecer para dar explicações, para conversar, para debater, né? Para buscar, com o maior número de pessoas possíveis, a melhor solução para os eventuais problemas. Então, te agradeço muito. Gostaria só de ressaltar que a federação, quando em Conselho Arbitral, conversando com os clubes, e os clubes compraram uma ideia de fazer um campeonato um pouco mais curto, porque é um ano de Copa do Mundo, né? A gente tem problema de data, várias pessoas criticam. O campeonato é longo, o número de data. A gente conseguiu reduzir uma data, os clubes gostaram disso, a ideia de fazer uma final única, modelo de outros campeonatos, Copa do Brasil, Champions, Libertadores, enfim. O modelo de final única tem sido um modelo bem aceito, mundialmente falando. Você reduz uma data do campeonato e você possibilita fazer uma festa maior para a torcida. A gente vai ter, depois de quanto tempo, um Mineirão torcida dividida. Uma coisa que foi conversada com os órgãos de segurança, com as autoridades, com os clubes, todo mundo de acordo. E a federação quer, sim, fazer uma grande festa. Eu tenho certeza que os profissionais da imprensa vão se surpreender. Nós preparamos o Mineirão, que vai ser o grande palco, de uma maneira como nunca antes foi feita, tanto no aspecto visual, no aspecto de iluminação, no aspecto de fogos. As atrações, né? Quais são elas? Quais serão elas? Ai, os pagodeiros venceram, galera. O Everton, eu, Adriano, como um bom Belo Horizonte, o Raiz, e uma pessoa que durante muitos anos frequentou o bom samba e pagode de Belo Horizonte, acho que pagode e futebol são uma combinação perfeita. Então, a federação buscou, nesse contexto, uma atração e quem vai, digamos assim, fazer o show da grande final será o grupo Pixote. A ideia nossa, até conversando com o Mineirão, com órgãos de segurança, né? A gente viu que um dos problemas é que os torcedores deixam para ingressar no estádio minutos antes da partida começar. Isso gera vários problemas, brigas, confrontos. Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar um show antes do início da partida. Quanto tempo antes? Uma hora antes da partida. Pixote vai começar esse show, vai estar lá, né, brindando a torcida. E, na hora do intervalo, novamente, eles retornam para, durante aquele período ali em que as equipes aproveitam para descansar, ter mais uma palhinha aí do Pixote. Então, eu acho que isso é uma medida que nós pensamos para tentar diminuir confrontos e problemas, por exemplo, de ingressos de torcedores. E, ao mesmo tempo, prestigiar o torcedor, né? Que é, digamos assim, o nosso objetivo primeiro é fazer um bom espetáculo, uma boa festa para o torcedor. Uma final com o que há de melhor em tecnologia, né? Teremos o VAR, como vocês já acompanharam aí nas semifinais, mas, enfim, uma equipe ainda mais ampliada, um maior número de artes, tudo para fazer com que vença, de fato, o melhor futebol demonstrado ali dentro das quatro. O Atlético foi contrário a essa final única, não é isso, presidente? Sim, no Conselho Arbitral, a única equipe que não foi favorável foi o Atlético. Enviou quem para esse conselho? Foi o diretor de futebol? Quem foi? Não, o Atlético enviou o seu advogado, Luiz Fernandes. Diretor jurídico. Diretor jurídico, exato. Foi ele que participou ali do Conselho Arbitral. E o que foi tratado no Arbitral, naturalmente, reclamar depois não cabe a nenhum dos que estiveram presentes. Aliás, reclamar pode, né? Mas não pode mudar a regra no meio do jogo, né? E o que eu acho, Everton, é que quem não esteve presente não pode criticar, entendeu? Se a pessoa não foi ao Arbitral, não esteve presente, não compete ela agora criticar. Por quê? Porque lá foi dada a palavra a todo mundo. A pessoa poderia ter defendido o seu ponto de vista, poderia ter sugerido algo diferente, a palavra era livre. Cada um expôs as suas ideias e, no final, venceu a vontade da coletividade. Então, 11 clubes optaram por esse modelo. O Léo, bom dia. Bom dia, Adriano, também. Obrigado pela presença. Léo, você como diretor de competições, queria que você fizesse uma análise desse campeonato, com esse regulamento? Uma retrospectiva aí, o que você achou? E também sobre arbitragem. Já que o Adriano trouxe essa coisa de polêmica, de discussões, e a gente sabe que o último, clássico, nós tivemos um problema. O Igor sofreu, e nos deu uma entrevista aqui, sofreu ameaças. Como é que vocês estão preparando essa arbitragem? E até emendo algo a mais. Em 2023, teremos VAR 100% do início ao fim. Bom dia, Léo. Bom dia, C.J. Lohana, Everton, Cabido, Ale. Um prazer estar aqui. Reforçando parabéns pelo estúdio, que ficou incrível. Eu acho o seguinte, C.J., em relação aos erros de arbitragem, como o Adriano disse, a gente tenta sempre, e a federação, o Igor esteve aqui, disse, do apoio que a gente dá para a equipe de arbitragem. A gente confia muito no trabalho do Juliano, do Renato e do Márcio, que são quem comandam a comissão de arbitragem. A federação não mede esforço de investimento, de pré-temporada, de equipamento, de treino durante a temporada toda, de testes físicos, de equipamento. Tudo a gente faz. Só que a gente está lidando com o ser humano. Então, a gente tem, de fato, eventualmente, uma falha ou outra. E a arbitragem é muito complicada. Então, assim, até hoje se discute o lance do pênalti no Hulk, no clássico. Tem gente que fala que foi pênalti, tem gente que acha que não foi pênalti. E o ato ali, na hora, principalmente sem o VAR, ele tem milésimos de segundo para tomar uma decisão. Então, assim, o que a gente fez, a gente sempre faz reuniões periódicas, semanais na federação, para discutir o que está acontecendo. E, assim, uma percepção nossa é o seguinte. As pessoas, elas acostumaram com o VAR em todas as partidas ao longo do Campeonato Brasileiro no último ano. E o fato de a gente não ter tido o VAR esse ano na primeira fase do campeonato, talvez isso faça com que as pessoas tivessem menos tolerância ao erro da arbitragem, porque você já está acostumado, ou esteve acostumado durante o ano passado todo, teve um problema, o árbitro vai lá no VAR e resolve. Então, isso talvez tenha sido um problema, não que a gente tenha tido mais erros de arbitragem, porque, se você olhar que eu tive 66 jogos na primeira fase, eu não tive dez lances polêmicos em 66 jogos. Só que, talvez, a tolerância e a repercussão desse erro tenha sido maior, justamente, por as pessoas estarem acostumadas com o VAR. Então, a gente fez, tanto que na semifinal mesmo, a gente teve VAR, tiveram pênaltis, tiveram lances polêmicos, mas o VAR esteve ali, resolveu o problema, e até para a gente é uma segurança o VAR, porque a gente sabe que vai se resolver e o grau de acerto do VAR é praticamente 100%. Então, eu quero deixar até o Adriano poder falar a questão em relação ao ano que vem, mas a gente já está trabalhando nisso, não é, presidente? Se até se me permite, CJ, eu vou fazer só uma complementação. As pessoas, às vezes, não conhecem os processos internos de avaliação e de capacitação da arbitragem. Para você ter ideia, um dirigente, claro que eu não vou citar quem, me abordou depois de um jogo em que teve um lance polêmico, para me sugerir que a Federação fizesse uma pré-temporada com a arbitragem. A gente faz isso tem 4, 5 anos. Não conhecem, e muitas vezes os dirigentes dos clubes não sabem qual é o trabalho que a Federação faz com a arbitragem. Para você ter uma ideia, nós temos um processo interno de revisão para fins de melhoramento que funciona da seguinte maneira. Primeiro, cada partida tem um especialista de arbitragem que faz a revisão em tempo real dos lances. Então, ele faz um relatório, ele aponta os lances em que ele acredita que o árbitro errou, acertou, número de cartões, tudo. Ele faz um relatório completo. Assim que o jogo termina, esse relatório é encaminhado para a comissão de arbitragem. Então, a comissão, independente de qualquer tipo de provocação, ela já avalia como foi o desempenho do árbitro, ela pega os lances que aquele observador assinalou como mais críticos, ela revê esses lances e depois, ao longo da semana, ela chama todos os árbitros, os que trabalharam e os que não trabalharam, para assistirem um momento lá de formação onde ela revê todos os lances dizendo se o árbitro errou ou acertou e o que ele pode fazer para corrigir. Então, esse já é um processo automático que acontece. Além desse processo, principalmente durante o campeonato mineiro, ele é mais intenso, nós temos também a ouvidoria da arbitragem, onde o clube que se sentiu prejudicado, ele pode encaminhar um e-mail dizendo, olha, eu me senti lesado ou entendi como duvidoso os seguintes lances, ele assinala qual foi o momento do lance, a comissão pega a filmagem do jogo, vai naqueles lances, analisa um a um, fundamenta e responde. E muitas vezes, como aconteceu nesse campeonato agora, a comissão conclui de fato que houve o erro da arbitragem e aí ela já informa o clube qual é a penalidade, qual é a medida que ela vai adotar para corrigir o erro daquele árbitro. Às vezes é o caso do afastamento, às vezes é o caso só de uma reciclagem, de um treinamento, mas isso tudo é informado ao clube. E eu, pessoalmente, Adriano, ainda tenho o feedback dos presidentes, muitos presidentes me ligam ou para reclamar ou para elogiar eventualmente a arbitragem, então isso serve também como termômetro. Se o número de reclamações é muito alto, eu, como tenho uma reunião semanal com toda a comissão de arbitragem, eu coloco para eles, eu digo, olha, estranhamente eu estou tendo um número maior aqui de reclamações, o que é que está acontecendo? Vamos reanalisar, vamos ver, quero ver aqui os números, quem está errando mais, quem está errando menos, como é que nós estamos indo. Então, assim, tudo aquilo que pode ser feito para tentar corrigir no decorrer do campeonato os erros, isso é feito. Às vezes acontecem erros crassos, como foi o caso do jogo Cruzeiro e América. Nós tínhamos, temos, né, uma excelente bandeira, excelente, que cometeu um erro crasso. Foi um erro crasso ali, um erro que, de fato, é inadmissível para o nosso campeonato. O que pode ser feito? O erro já aconteceu, não há como remediá-lo. O que a gente pode fazer é, de fato, punir o árbitro e pedir para que ele se empenhe mais e que faça cursos de aprimoramento, de formação, para que o erro não se repita. Então, assim, a federação, ela tenta a todo momento fazer isso. Esse ano, nós não tivemos varro no campeonato todo, porque, de fato, foi um ano em que nós estávamos ainda saindo de um contexto de pandemia, os clubes estavam com a situação financeira muito debilitada e não conseguiriam arcar com o VAR durante todo o campeonato. A nossa ideia para 2023 é, de fato, que haja o VAR em todas as partidas do Mineiro. Está em 2023? Está em 2023. Mas o que acontece, Everton, isso aqui é uma coisa que as pessoas se esquecem muito facilmente. A federação, ela não determina as condições e normas do campeonato. O que ela pode fazer é sugerir. Os clubes precisam aceitar em conselho arbitral. Pois é, mas a federação sugere... Desculpa, Cabido, já vou passar a bola. A federação sugere que os clubes paguem. A federação tem participação nisso, ela paga parte do VAR, ela tem interesse... Exemplo, nos campeonatos, que nós temos feito semifinais e finais, nós arcamos com parte desse custo para essa reta final. A federação sempre fez isso. Mas ela não consegue arcar para todo o campeonato. É um valor que extrapole muito as condições financeiras dela. Infelizmente, é uma empresa que ainda possui dívidas fiscais, parcelamentos, que desde que assumimos a federação lá atrás, sempre foi pago em dia, nunca houve nenhum atraso, nada, tudo muito bem equacionado. Por quê? Porque nós trabalhamos com planejamento. Então, a federação não faz mais do que ela pode. Para semifinais e finais, ela consegue arcar. Para todo o campeonato, não. Então, é necessário que os clubes participem do rateio dessa despesa. E para esse ano, os clubes acharam que era uma despesa muito alta. Para o ano que vem, nós vamos... Qual é o custo, Adriano? Desculpa. O CJ, ele é de aproximadamente 20 mil por partida. Então, quem arca com isso, geralmente, é o clube mandante. Nós estamos falando aí de cerca de 100 mil reais para cada clube. Perfeito. É um valor que, para os clubes, principalmente do interior, ele é significativo. Agora, eu acho que todos querem uma arbitragem melhor. Nós chegamos num ponto em que nós vamos ter que apertar um pouquinho a mais para conseguir viabilizar esse modelo de VAR em todas as partidas. O Léo, quer complementar, Léo? Eu preciso chamar um intervalo para a cabida e Lohana na sequência. Hoje, a gente tem VAR em cinco jogos do campeonato. As semifinais e a final. E a federação arca. Uma coisa é a gente arcar com cinco jogos. O campeonato inteiro, nós estamos falando de 76 ou 79 jogos, se você incluir o troféu em confidência. Então, isso vai para 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 mil reais. Então, essa é uma conta que tem que ser equacionada. Então, assim, a gente tem a intenção, a gente vai se preparar e vai planejar essa questão financeira, patrocinador e receita, mas, de alguma forma, o bolo é um só. A gente vai ter que ter esse bolo. Importante, Everton, não é só o custo do VAR, tá? Os estádios precisam ser adaptados para poder receber o VAR, a tecnologia. Esse é um problema. Terminando o campeonato, nós já vamos fazer as vistorias e vamos solicitar que os clubes façam as adequações para que, se aprovado em conselho arbitral, possam, de fato, receber a tecnologia. Daqui a pouco, o Cabir de Alojana vem com perguntas. Eu preciso chamar um intervalo, mas é tudo muito rápido e a gente já volta com o Adriano Arno, presidente da federação, com o Léo Barbosa, diretor de competições, na mesma federação. O papo é realmente o clássico de sábado. As mudanças, principalmente o incremento dentro da experiência do clássico de sábado. A gente fala disso daqui a pouco, segue no papo, mas antes do intervalo, eu preciso só destacar aqui e falar de balão intragástrico, mas eu queria hoje falar de outros dois procedimentos. Plasma de argônio, para quem fez bariátrica e teve reganho de peso, e a gastroplastia endoscópica, que tem sido um grande sucesso. Lamento dizer que ainda não é coberta por plano de saúde, mas a gastroplastia endoscópica é uma bariátrica, porém um método bem menos invasivo, porque ela é feita via endoscopia. Se você quiser saber mais, principalmente dos resultados altamente expressivos que a gastroplastia endoscópica proporciona na vida de todos vocês, informem-se através do WhatsApp do Sander Medical Center, que é um hospital referência no tratamento de sobrepeso e da obesidade. É a maior referência hoje no mundo, está aqui em Belo Horizonte, e você que precisa, tem que conhecer. Chame agora no WhatsApp, 98010-5000. 98010-5000. Fale com a equipe do Dr. Bruno Sander, o papa do emagrecimento no mundo. Fale agora no 98010-5000. Rápido intervalo. Na volta, a gente não quer também prender o presidente aqui, porque tem reunião daqui a pouco, às 10, né? Reunião às 10, para, obviamente, decidir todos os detalhes do Clássico, mas alguns a gente já adiantou. Primeiro deles, o show de sábado, Grupo Pixote, outras decisões tomadas e mudanças para o Clássico, a gente fala na volta do intervalo. Até já. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso 98 Esportes, amanhã desta quarta-feira, recebendo o presidente da Federação Mineira de Futebol, Adriano Arno, e o diretor de competições da Federação, o Léo Barbosa. Pessoal, eu anunciei no início desta edição aqui, 1, 2, 3 Minas e São Paulo. Jogo amanhã no Ginásio do Minas, às 7 da noite. Três pares de ingressos. Então, se você quer assistir, NBB está demais, hein? Está muito legal e 1, 2, 3 Minas está bem. Jogo amanhã às 7, três pares de ingressos para quem quiser enviar mensagem dizendo que quer ingressos para o jogo de amanhã para 993-16-9898, que é o nosso claro WhatsApp. 993-16-9898. Daqui a pouco, no final desta edição, os nomes dos ganhadores. Quem levar, leva um par. Temos aqui três pares para o jogo de amanhã, às 7 da noite, no Ginásio Domina. CJ, antes do cabido da pergunta aqui, vamos falar da Prodomo, CJ? Vamos falar da Prodomo, sim, Everton. Você daria um apartamento para o time campeão? A Federação Mineira já estava ligando para a Prodomo para falar, olha, VAR, a gente não sabe se vai ter, mas a Prodomo, com certeza, é a premiação para o campeão. Está aí. Feito o convite para o Adriano e para o Léo para que eles conheçam. Prodomoconstrutora.com.br. Tenho certeza que Sérgio, Sávio, toda a equipe, o Bartô também, eles vão abrir as portas da esperança para a Federação Mineira, porque lá não precisa nem de VAR, né, gente? Lá a consulta é na hora. Você tem os melhores dois quartos, os melhores empreendimentos em Belo Horizonte, região metropolitana. Tem o Átrio, esse empreendimento, o Átrio, ele é maravilhoso. No Caixara, já que a gente está falando de Mineirão, é muito próximo ao Mineirão. Então você vai estar ali, curtindo o seu time, você vai poder ir a pé, olha o deslocamento, a localização, está pertinho da Pedro II, pertinho da Carlos Luz, perto do Shopping Del Rey, do Mineirão, ótima localização, empreendimento Átrio. Ah, não, mas eu não quero morar no Caixara, você pode morar em qualquer lugar, porque a Prodomo te oferece isso. Saia do aluguel, pague ao invés do aluguel, a prestação de um financiamento de um negócio que é seu, é investimento, quer dar de presente para alguém ou para deixar para os seus filhos, prodomoconstrutora.com.br, há 13 anos entregando o seu lugar no mundo. Bom, nós temos que girar rapidamente aqui com o Cabido, com a Lohana, vou pedir ao presidente também, ao Léo, respostas mais curtas para dar tempo, a Lê também tem pergunta, nossa, teríamos que iniciar a entrevista às 8, né Cabido, que tem de pergunta aqui. Inclusive antecipar o programa, né? Mas a minha pergunta é com relação às semifinais do campeonato, o que mais me incomodou, e olha que a gente teve a questão dos gramados, etc., mas o que mais me incomodou foi a inversão de mando. Isso não pode acontecer, né? Assim, falando até para o Léo também, com relação a como ele é o diretor de competição, isso acaba atrapalhando um pouco a esportividade do campeonato, que é a essência da coisa toda. Como é que vocês estão avaliando isso para a próxima temporada? Porque se acontecer de novo, a credibilidade do campeonato vai lá para baixo. E isso é muito chato para quem está assistindo também, porque a gente já sabia que Cruzeiro e Atlético iam conseguir a classificação para a final. Antes de acontecer, a gente sabia que isso iria ser determinado. Como é que vocês estão avaliando isso para a próxima temporada? Cabido, posso primeiro? Bom, primeiro esclarecer o seguinte, que a Federação gostaria que os jogos tivessem sido realizados, tanto em Poços de Caldas, quanto em São João del Rey. E a Federação trabalhou para isso, para permitir que os clubes tivessem as condições necessárias para mandarem os seus jogos lá. E a Federação assim fez. Então, os clubes poderiam ter mandado jogos em suas respectivas cidades. Não mandaram porque não quiseram. E aí existem outros fatores que cada clube avaliou lá, questão de iluminação, questão técnica. Agora, por parte da Federação e por parte da Rede Globo, que era a emissora detentora dos direitos de TV, ok a realização dos jogos lá. Então, o que poderia ter sido feito do ponto de vista administrativo, organizacional, foi feito e ambos os estados estavam aptos. Agora, as equipes avaliaram questões de custo, de homologação do VAR, iluminação, torcida, capacidade dos estados, e optaram por se valer de uma regra que havia previsão no regulamento, que era uma regra destinada a assegurar a viabilidade do VAR, e mandaram os seus jogos em Belo Horizonte. Então, essa é uma decisão que não é da Federação. É uma decisão que é muito mais dos clubes. Por quê? Condições técnicas, havia. O que não houve foi, digamos assim, após uma avaliação de cada equipe, a vontade definitiva de, de fato, mandar os seus jogos lá. Então, é claro que o trabalho que vai ser realizado agora, visando o 2023, que é um trabalho de já fazer as mudanças estruturais em cada um dos estados, para que, de fato, possam ter a tecnologia, e, nesse caso, os dois estados tinham estrutura, tá, para utilizar a tecnologia VAR, vai fazer com que os clubes cheguem no momento em que eles não terão mais opção e tenham que, de fato, mandar os jogos em suas cidades. Mas, para esse ano, só explicando, foi uma decisão individual de cada um dos clubes de não mandar os jogos em suas cidades, em que pese existirem as condições técnicas. As avaliações foram de outra ordem e cada clube aí, os dois, né, do interior, eles optaram por se valer de uma regra, de uma previsão regulamentar. Só complementando, quando tudo que está no regulamento é decidido pelos clubes em conselho técnico. Então, quando o regulamento traz a regra de que, nas semifinais, para que tenha o VAR, pode haver a inversão de mando ou que os times do interior possam vir para o horizonte, isso é uma regra aprovada unanimemente pelos clubes. Então, especificamente, na semifinal, o Atletic, ele já tinha iniciado o processo de homologação do estádio para o VAR. A empresa já tinha ido lá, já tinha feito a vistoria, tinha determinado algumas intervenções e já tinha dado ok. A gente consegue fazer o VAR aqui. Tanto que, quando terminou a primeira fase, a gente publicou a tabela com o jogo em São João del Rey. Porque a gente alinhou com a emissora, a questão de iluminação, que iam colocar uma torre a mais, estava tudo certo. Ou o Atletic, na segunda-feira, enviou um ofício para a federação dizendo que estaria optando por jogar no Mineirão. Aí não cabe a gente... Pode até não concordar, acho que eu, enquanto diretor, acho que o Jô Tic, sei lá. Talvez teria que ter mecanismos, regulamentos para barrar esse tipo de situação. Mas os próprios clubes não quiseram assim. Como foi unânime, se algum clube tivesse surgido e dito não, não aceita, eu quero que cada clube jogue na sua cidade, nenhum dos 12 fez isso. Nenhum dos 12. Então, agora não pode também algum dos 12 se insurgir contra uma regra que foi aprovada à unanimidade. O momento de se fazer isso é no Conselho Arbitral. E lá não foi feito. Agora, tendo VAR em todos os estádios e sendo homologado, aí a gente perde a razão de ter essa inversão e aí a gente consegue chegar nesse cenário. Lohana? Então, eu ia abordar um outro assunto com vocês, mas o pessoal está muito ansioso pela questão dos ingressos. Então, eu já vou deixar vocês à vontade para darem os detalhes que já podem ser dados em relação aos ingressos, porque vale lembrar que esse mando é da Federação Mineira, é um jogo único. Então, se vocês puderem tirar a ansiedade do torcedor, quando de fato começa a ser vendido, depois da reunião daqui a pouquinho, e parabenizar pela escolha do pagodão lá no Mineirão, porque os pagodeiros venceram. Eu sou a única representante do pagode aqui, então me senti representada. Bom, vamos lá. A gente está numa situação nova, que é o mando da Federação. Então, a gente está acabando de acertar os detalhes, mas a venda vai começar hoje online às 16 horas. É. Então, assim que terminar, está tendo a reunião agora às 10 horas na Federação, com a polícia, com o BH Trans, com todos os órgãos de segurança pública, para alinhar os detalhes. Assim que a reunião acabar, o site já vai estar... A gente vai divulgar o site, vai ter um site específico para a venda da final, e às 16 horas a venda é aberta online. Vocês vão divulgar nas redes sociais da Federação? Nas redes sociais da Federação. Tá. Assim que terminar a reunião, o site já está pronto, a gente vai divulgar nas redes sociais da Federação, e às 16 horas a venda está aberta. Você sabe em relação aos preços dos ingressos? Sim. Setor laranja e amarelo, R$ 100,00 a inteira. O vermelho, inferior ou superior, R$ 150,00 a inteira. E o roxo, superior, R$ 200,00. Eu preciso, já que a reunião começa às 10, eu preciso liberar vocês, mas eu queria só fazer duas perguntas. A primeira, para você, presidente, há vida, há campeonato pós-globo? E por que eu estou fazendo a pergunta? O contrato da Globo é até o final do ano que vem. O Ronaldo, em tese, apresenta uma proposta para melhorar o espetáculo, e acredito que por trás dessa proposta de melhorar o espetáculo, aí melhora o gramado, melhora a estrutura, melhora... Foi uma discussão ampla aqui no programa de que se isso pode levar a uma venda melhor, que os clubes faturem mais, porque houve uma queda acentuada no faturamento dos clubes. se a Globo tem até o final do ano que vem. Aí a Globo diz, não, eu não quero. Há vida pós-globo? Há outros interessados? Os clubes do interior, o Atlético, o Cruzeiro e o América, aqui da capital, eles podem esperar que a tendência, com um amplo apoio da federação, é de que os clubes faturem mais ao longo desses próximos anos com o Campeonato Mineiro, ou o Campeonato Mineiro está no seu estertor, está próximo de chegar ao fim? É, Vertão, excelente pergunta. Respondendo de forma objetiva, sim, os clubes podem esperar uma melhora nos próximos anos, sem sombra de dúvidas. A federação já tem conversado com algumas empresas que são especialistas no desenvolvimento de novas plataformas, enfim, digitais. Já fizemos algumas experiências, mas no momento a gente tem trabalhado com uma empresa, que eu ainda não posso dizer qual é, mas que ela é especialista em, digamos assim, fatiar o produto para novas plataformas. E a ideia da federação é, após 23, caso não haja uma vontade da Globo em renovar, melhorando as condições, é a federação e os clubes trabalharem, sim, com novos parceiros. Isso já está sendo feito visando 2024. Então, eu acredito, sim, na melhoria sobre as propostas do Ronaldo. A maior parte dessas propostas já é realizada pela federação, o Cruzeiro não sabia disso, mas são iniciativas que a federação já adota e alguma delas, como, por exemplo, melhorias de gramado, nós fizemos uma experiência nesse campeonato, aonde, numa determinada praça, a federação tomou para si as chaves do estádio durante um período, fez um trabalho de gramado para ver qual seria o resultado. O resultado foi excelente. Então, a ideia é que, para 2023, como todo ano, a federação faz uma vistoria prévia, cerca de um mês antes, 40 dias antes do início do campeonato, no ano que vem, aquelas praças que não estiverem em condições, a federação vai tomar as chaves do estádio, vai realizar ela, a federação, o trabalho no gramado e depois fará o acerto com o clube. Mas essa responsabilidade será da federação para o próximo campeonato. Então, acredito que todas as praças iniciarão com gramados em excelentes condições, qualidades, porque é a federação que irá, de fato, realizar esse trabalho, aonde os clubes não realizarem. Porque nós temos que reconhecer que existem excelentes praças. Tombos, por exemplo, é uma excelente praça, historicamente falando. Esse ano teve uma condição peculiar de tempo que interferiu ali na condição do gramado. Mas, historicamente, é um excelente gramado do nível do estado de independência que nós temos aqui em Valorizão. Ô, Léo, eu fiz a pergunta exatamente porque fala-se de, bom, a Globo entende que um jogo 9h45 da quarta é desinteressante e é melhor colocar o Big Brother na tarde de domingo e é melhor mudar pra tarde de sábado porque é mais interessante pra Globo, detentora dos direitos, colocar uma outra coisa na grade pra gerar mais audiência, consequentemente, mais faturamento. Existe a possibilidade da mudança no formato do campeonato estadual ou a gente segue nesse padrão mesmo após o contrato com a Globo que termina só em dezembro do ano que vem? A gente, como presidente... Aliás, dezembro não, né? Ao término do próximo campeonato, ministro. A gente, como o presidente disse, a gente já vem trabalhando esse novo cenário, né, do direito de transmissão do futebol desde 2020. A gente lançou, né, a nossa plataforma da federação em 2020, pós-pandemia, pra poder viabilizar a visibilidade e a transmissão dos jogos dos times do interior, por exemplo. Então, a gente, desde 2020, a gente vem transmitindo jogos do interior que não são transmitidos pela Globo na plataforma da federação, investimento da federação, o custo dela. E, por exemplo, a gente bateu esse ano um milhão de visualizações na plataforma. Então, não é o YouTube, não é o Facebook, é uma plataforma própria. Então, a gente já está conseguindo números relevantes, expressivos, não só de cadastro de pessoas, de CBFs cadastrados, como de visualização. E a nossa ideia é trazer essa empresa e, dentro disso, já ver o mercado e já preparar, não esperar 2023 chegar, mas já chegar em 2023 com esse cenário, até para sentar com a Globo e poder, aí sim, negociar em termos melhores. Mas eu quero só dar um exemplo, Everton, porque muito se critica a respeito dos horários dos jogos, foi falado aqui, muita coisa é dita em rede social e pela imprensa sem saber a real, a verdade dos fatos. A Globo designou o jogo da Caldenhas contra o Atlético semana passada para uma quarta-feira quatro e meia da tarde e foi a pedido da Globo por contrato, ela poderia fazer isso e ela fez. E aí a gente foi muito criticado, que é um absurdo e tudo mais. Nós recebemos ontem o relatório da Globo, ela teve uma audiência 45% maior no horário por causa da partida. Foi o recorde do campeonato o jogo quarta-feira 16h30. A audiência na televisão está de vazio, né? Sim, mas eu tenho que equacionar também porque é o direito da TV que muitas vezes viabiliza o orçamento dos clubes para disputar. Então a gente tem que tentar equacionar isso aqui, mas as pessoas muito... É um absurdo, querem acabar com o campeonato. Não, eu quero viabilizar o campeonato. A Globo achou o máximo o jogo ser 16h30 de quarta porque ela teve recorde de audiência no horário, ela bateu todas as concorrentes e em relação às últimas quatro quartas feiras ela teve 50% a mais de audiência no horário. Será que podemos ter mais isso? Ou seja, estádios mais vazios, mas com uma condição de ibope e de retorno maior? Na verdade, CJ, a gente tem que fazer uma análise do seguinte. Se você pegar a população, os torcedores e quem vai ao estádio, eu tenho mais ou menos 1% do público que tem acesso ao estádio. Os outros 98, 99% estão fora. Então a gente tem que trabalhar na verdade as duas coisas. Então assim, eu preciso pegar a fatia que não vai ter acesso ao estádio, mas que vai conseguir ver o jogo e criar uma experiência agradável no estádio independente do horário para que a pessoa possa sair. Ah, 16h30 é um horário ruim? Para a maioria das pessoas é, mas talvez a gente consiga encher o estádio com pessoas que possam 16h30. Então assim, é muito difícil, é muito fácil criticar sem a gente experimentar. Como 10h15 para o Grenal é péssimo. Então assim, por exemplo, na semana passada, quando foi marcado 16h30, foi dada a opção de um jogo ser 22h15. Os dois clubes disseram, não, 22h15 eu não quero, eu prefiro 4h30. Então a gente marcou 16h30. Mas lá no Sul preferiram. Lá no Sul preferiram. Então assim, tudo tem os dois lados. Agora, os números da Audi, para quem pagou, o horário foi fantástico. Então assim, a gente tem hoje números até surpreendentes para a gente. Mas que reforça assim, nem sempre o que a gente está acostumado é necessariamente o melhor. Então a gente tem que experimentar outras coisas. O Paulinho Azeredo elogiou muito. A gente estava conversando sobre esses números do stream e o trabalho que foi feito da federação foram números muito expressivos. Inclusive de acessos individuais. Como o Léo disse ali, a questão dos CPFs cadastrados. Presidente, em 30 segundinhos, até que tem que liberar, já está quase na hora da reunião de vocês, existe alguma possibilidade de termos uma regionalização do campeonato estadual e a volta da Copa Sul-Minas? É, Everton, com certeza. Isso depende da vontade dos clubes. Os clubes querem? Alguns querem, outros não. Porque você tem que parar para pensar a questão de contrato com jogadores, período de campeonato. Geralmente, a maioria dos clubes quer um campeonato mais curto, mais enxuto. E se for o caso, depois uma Copa regional, algo assim. Por quê? Se você faz um contrato com o atleta, o seu contrato mínimo é de três meses. Então, cada mês a mais aumenta o seu gasto. Então, em regra, eles querem um contrato de três meses que eles conseguem gastar o mínimo possível para exibir o melhor futebol dentro daquelas capacidades que eles têm. Agora, a federação sempre trabalha com a possibilidade da Sul-Minas. Esse ano mesmo, nós conversamos muito com a Federação Gaúcha, com alguns interessados, a coisa não andou por causa da limitação de datas. A gente já tinha um estadual que a gente estava tentando reduzir datas, não fazia nenhum sentido colocar ainda uma Copa regional estrangulando ainda mais os clubes. Então, para esse último ano não foi viável, mas é uma coisa que a gente tem sempre dentro do radar, estamos sempre abertos se os clubes quiserem, porque eles é que têm que querer esse campeonato a mais. O interesse é todo deles. Presidente, obrigado pela vinda aqui, sucesso na reunião, amanhã a gente vai fazer um resumão aqui do que foi acertado na reunião. Muito obrigado, boa sorte também, principalmente na experiência de sábado. Muito obrigado, Everton, a todos vocês aí, um excelente dia. Eu não vou nem agradecer aos ouvintes, porque agora não sei se são telespectadores, ouvintes, tele-ouvintes. Então, a todos os tele-ouvintes aí, muito obrigado. Obrigado, Léo. Obrigado, esperamos vocês lá no sábado, no Mineirão, para que a gente possa ter uma grande festa, um grande jogo, porque a gente está preparando o jogo e não sabe o que assistir, o jogo vai ver assim, pô, é diferente, porque tem muito, a gente está três meses, no mínimo, trabalhando para fazer um jogo digno de uma final única, para que as pessoas olhem, realmente, hoje está diferente dos outros jogos, a gente quer fazer, a gente quer que os torcedores tenham uma experiência diferente, então fica o convite para todo mundo, está tudo sendo feito com muito carinho, muito cuidado. E assim seja, então, meu povo, da decisão de sábado.